Fala galera, conforme prometido eu estou aqui com uma entrevista com um dos caras mais influentes aqui do ABC um cara que se tornou um grande amigo meu, Anderson Trinca Fala, tudo bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com a galera, com os corretores de imóveis com as corretoras de imóveis, com o pessoal de vendas, um pouquinho da sua história, um pouquinho da história do Compartilha que quem não conhece é um evento sensacional que o Trinca já faz quantas edições? Já foi a terceira agora, terceira edição, um evento maravilhoso, onde o intuito desse evento é compartilhar estratégias para corretores de imóveis, para imobiliárias Conta um pouquinho pra gente, Anderson, como que começou essa história, como começou Compartilha Corretores? Pode deixar Bom, eu sou corretor há 15 anos, Felipe E em 2015 eu fui num evento em São Paulo, eu sou exatamente da região do ABC E cheguei lá e fiquei impressionado, eu tinha 1.500 corretores nesse evento e eu não encontrei nenhum corretor amigo que trabalhava na região ali do ABC E saí conformado, o evento era exatamente para o mercado imobiliário Foram dois dias de evento E cheguei em casa e falei, não, eu vou fazer um evento no ABC para passar informações para o pessoal Fiquei impressionado com esse evento E aí nasceu o Compartilha Corretores A primeira edição foi em 2016 Legal Não, 2015 a primeira edição para 150 corretores E foi fantástico Adorei, gostei da ideia E o evento acontece todo ano, no mês de setembro Já tem programação agora para 2018 Inclusive você vai palestrar, já está garantido lá com certeza E a ideia é o evento vem crescendo Agora o ano passado foi para 250 corretores E cara, o intuito do Compartilha é passar informação para o corretor Aquilo que o corretor não tem no dia a dia Então a gente traz vários especialistas do mercado imobiliário E a ideia é compartilhar mesmo, como diz o nome Compartilhar informações com os corretores Cara, eu estou muito contente com isso Tenho certeza que o Compartilha vai passar muitos anos passando informações Eu não tenho dúvida Eu tive a oportunidade, como ele disse, de participar nesse último ano E acompanho alguns corretores que estiveram lá E que colocam em prática o que eles aprenderam no Compartilha E estão tendo resultados Isso é muito legal E Anderson, me diz uma coisa O que você acredita que falta para o corretor de imóveis? Você acha que o corretor investe nele mesmo? Investe na profissão? Bom, como eu te falei, sou corretor há 15 anos Já administrei vários corretores E eu acredito que o corretor hoje, se ele não investir nele como profissional Ele está fora do mercado E infelizmente, a grande maioria, ele espera que a venda praticamente caia na cabeça dele E eu vou te falar que começa o investimento Já da própria aparência dele Investir em treinamento, capacitação, conhecimento Não tem como você fazer a venda se você não tiver a base do conhecimento Então eu acredito que o corretor tem que fazer um investimento simples Que é, hoje em dia, inclusive, na internet, Felipe Tem material de graça para o corretor Exatamente Ele buscar o conhecimento não precisa nem de altos investimentos Agora, eu estou percebendo, eu estou atuando como corretor Literalmente, ali, no tete a tete No campo de batalha Mais ou menos, agora vai completar um ano Porque eu já administrei, já fui coordenador, gerente, diretor E há um ano, de um ano para cá, decidi que eu gostaria mesmo Que eu gosto de fazer, ali, tete a tete com o cliente E o que eu percebo, que já conversando com os clientes mesmo, Felipe É que o corretor, ele atende o cliente E depois, se o cliente não quer comprar aquele imóvel Ele simplesmente abandona o cliente Ele fala, ah, o cliente não quis comprar Mas por que? Ah, porque não tem renda Porque não gostou do imóvel E ali, morreu E eu percebo que as vendas, elas estão acontecendo Num período de, no mínimo, seis meses de atendimento com aquele cliente E o cliente, ele está comprando de quem ele confia Exatamente Então, eu acho que, se eu diria aqui, o segredo é Acompanhe o seu cliente durante todo esse período Pelo menos seis meses ou até mais Porque eu já tive caso de vender para o cliente depois de dois anos Legal E deixa eu te fazer uma pergunta Você acredita que a maioria dos corretores hoje vendem Porque o cliente cai no colo? Porque o cliente procura o corretor? E não o corretor vai atrás da oportunidade? Olha, o mercado não está mais para amador Então, eu percebo que está acontecendo raramente O cliente que vem cai na cabeça do corretor E as vendas que eu estou acompanhando São vendas de corretores profissionais E tem aí Então, se você não se profissionalizar Se você não se especializar em marketing Em imagem Em conteúdo de financiamento imobiliário Uma série deles Então, eu não acredito mais Que a grande maioria das vendas Estão caindo no colo do corretor, não É por isso que a gente acredita Não só eu, como o Anderson Que o corretor tem que se especializar Tem que estar cada vez mais preparado Para atender o cliente Faz sentido? Com certeza E olha Logo mais Vamos ter também Aquela questão de Se você não tiver um produto na sua mão E compartilhar com as outras pessoas Você vai ficar com o produto E não vai vender Vai ter certeza Galera Obrigado Anderson Imagina Eu que agradeço Tá aí no nosso primeiro vídeo aqui do canal Acompanha esse cara Ele é fera Anderson Trinca Além do evento anual do Compartilha Ele faz eventos Às vezes no mês Onde leva informação Leva conteúdo para os corretores E é bem bacana Segue ele Que você vai ter muita informação Muito conteúdo também Beleza? Curte aí nosso vídeo Compartilha com seu amigo E assine nosso canal E até o próximo vídeo E lembrando O treinamento nunca acaba Vamos que vamos Boas vendas Sucesso gente Boas vendas Boas vendas